É verdade. A Thalita Ramos mandou aqui que dia 31 do 7 haverá o primeiro Oriental Fest com cosplay no Parque Oriental, é isso mesmo? É isso, a gente está movimentando lá a cidade com eventos. O Parque Oriental já recebe esse número de visitações, mas a gente quer dar o tema dele, né? E tem tudo a ver, né? Cosplay, essa turma aí, nós vamos trazer a gastronomia também oriental para dentro do parque. O parque é formado por uma grande área verde e ele tem um pavilhão grande ao centro dele. E esse pavilhão a gente está movimentando com eventos. O artesanato ficava lá dentro, né? Só que tinha sempre aquela questão, poxa, a gente fica aqui dependendo do final de semana, dependendo de eventos. Foi por isso que a gente levou ele para o calçadão. Mas é um espaço grande, é estar à disposição. Se tiver pessoas aí que tenham interesse em estar levando eventos para a cidade, a gente está à disposição para conversar. Lá a ideia é facilitar. Começa a dar tainha aí, se a pessoa quiser ir um pouquinho mais para cima lá em São Paulo... Fazer uma tainha. É, fazer uma festa lá. Eu acho que eu vou... eu sei essa tainha, entendeu? Você arruma um espaço lá, vou vender tainha. A gente tem um espaço que foi feito pelo Clóvis, na época que ele foi prefeito em 2004, chama Ayrton Senna. É um grande espaço no centro da cidade, bem no centro, 500 metros da estação ferroviária, da rodoviária também turística que entrou em reforma agora. E ele tem uma tenda, cabe 12 mil pessoas. Pronta já para eventos. Pronta essa tenda? Pronto, isso aí você vê, ele pensou em 2004, mais ou menos, 2008. A tenda daqui cabe 5 mil? É grande. Eu posso fazer uma festa da tainha o dobro daqui? O dobro. Trazendo atrativo para a população. Só que nossos eventos, todos eles são de forma gratuita. Não o máximo... Mas não dá para dar tainha gratuito? Não, não, não. É a entrada franca, né? As pessoas consomem, mas entrada franca com troca de alimentos. Vamos estudar, fazer uma festa da tainha lá em agosto. Estou à disposição para conversar aqui. Olha só. Você topa, Amanda? Com certeza. Você ajuda essa tainha? Ajudo. Gosto de cozinhar. Você sabe que no Parque Oriental, Zaidu, a gente tem ainda a cultura do pescador. O pescador é... Aí o pescador é comigo. Familiar, é. A gente tem um pier dentro do parque que manteve ele. Temos, se eu não me engano, são 15... Média de 15 a 20 pescadores que têm a carteirinha de pescador. Eles param o barquinho de pesca. Aquela pescaria familiar mesmo, economia criativa, economia pequena. Eles saem para dentro da represa, pescam lá na Represa Billings, voltam e levam seus peixes para vender. Tem parte da Represa Billings, está dentro de Ribeirão? Está dentro de Ribeirão Pires. O braço da represa, você vindo São Paulo, Baixada Santista, do lado esquerdo, aquele braço ali que pega São Bernardo, logo depois... Depois de chegar em Paraná, para acabar ali. É, Paraná está mais à direita. Mais à direita. Nós estamos aqui, o braço fica mais à esquerda. O parque oriental, ele dá para a Represa Billings. Quem vem pela Serra Velha, do lado esquerdo, assim. Quem vem de São Bernardo, sentindo certo. Isso, do lado esquerdo. O braço, ele chega lá em Ribeirão Pires. O braço, ele antigamente chegava até Humberto de Campos, né? Devido ao tempo, tudo, assoreamento, não chega mais. Mas ele para no Parque Oriental, é bem bonito. Essa torre de Miroco, ela dá de frente para a Represa. Ela tem uma barca que sai do Parque Oriental, faz um contorno e leva à torre. É um passeio bacana. Muito legal, viu?